Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Vámonos, profícias! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Monsensis Pro Gamer E galera, mano, hoje nós estamos com um vídeo maravilhoso chamado Puripou Manos, hoje vamos jogar o nosso segundo torneio, mano E vamos que eu já tava aqui dando aqueles treinos maravilhosos, Cheris Manos, sobra aqui, bora, que eu acho que eu devo estar fiadão, mano Deixa o like de vocês, deixa o comentário de vocês Deixa o sininho de vocês Compartilha pra gerar também esse vídeo, mano Porque vocês me ajudam muito demais Mano, e já bora aqui, nós já terminou um torneio E vamos pro próximo torneio De verdade, não sei Se vai ser difícil daqui, não sei se nós vai conseguir terminar Aqui hoje, eu acho que não Mano, mas qualquer coisa, nós joga três partidinhas Hoje, ó, um, dois, três E nós deixa os dois últimos Pra outra parte Pra outro vídeo, né, profissional Mano, porque aqui, ó, vai ter mata-mata E só, mano E bola oito americana, né, mano Mas bora que bora, vamos aqui na primeira Mano, aqui é clássicozão, né, mesmo No clássico dos clássicos Já derrubei uma lisa E vamos ver se não é conseguir derrubar outra lisa, mano Pra nós jogar bemzão, mano Nossa Essa bola foi com perfeição, papai Beleza, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui Meu amigo, não deu pra fazer nada Manda agora, ó, nosso amigo Félix vai jogar Opa, ele já errou a primeira Ok É, não tem mais o que fazer aqui Maravilha Agora vamos ver se nós conseguimos derrubar outra Ih, tá, tá osso, hein Não deu pra derrubar, profissional Agora, ó, a vez do nosso amigo Félix Partiu, que partiu Mano Espero que seja de boa essa partida, hein Eu espero muito, mano Então pra ser de boa, dá o like aí, por favor Mano, porque vocês me ajudam Olha, mano Olha a derrubada que o cara fez O cara derrubou uma bola que Era impossível Beleza, vamos ver o que ele vai fazer É, ele tirou a minha da caçapa E não encaçapou nem uma Bom, vamos ver se eu consigo fazer o clássico ali Meu amigo, nós não só podemos derrubar a bola 8, mano Vamos ver qual é a jogada dele aí Olha, mano Que cara mais... Aí, beleza Nossa, mano Tá de frente com a caçapa A bola dele, mano Ele errou E acertou a minha Ok Maravilha Maravilha Mano, já vamos aproveitar essa bolinha aqui Ó Opa Derrubou a nossa A nossa caiu Ok, beleza Não tem problema, mano Não sei quantas derrubadas ele tem Quantas derrubadas eu tenho Bom Eu sei que eu tenho duas na mesa apenas, mano E ele tem quatro na mesa Ok, agora tem três na mesa Duas na mesa Duas na mesa Opa Ele deu aquela ajeitada perfeita na minha, mano Será, 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 provisos Mano, vamos encaixar pra essa verde aqui Sem estresse Mano, vamos ver se ficou de boa aqui Iiii Provisos Não vai rolar muito não, mano Ou rola, peraí Deixa eu ver Não rolou, provisos Não rolou Infelizmente Tava muito difícil Eu ainda não sou muito experiente nesse jogo, tá Só pra lembrar Mas lembrando, mano Se o Homer vim aqui Não é que fica experiente, mano Se o Homer vim aqui Não é que fica experientão, mano E acho que o cara prendeu eu, hein Prendeu nada, mano Xiii, provisos Será que é um sinal isso daí? Meu amigo, eu pensei que não ia cair, mano Eu pensei que ia ficar paradinho ali, mano Ai, maravilha, mano Ganha, uma partida desse cara aí Vamos ver se ele vai querer pedir revanche Ele não pediu revanche Mano, então vamos pra próxima partida aqui Bola americana também Mano, e só, bora Ih, a mulher que começa, mano A mulher que começa A Amber Amber the Witch Derrubou uma lisa Vamos ver se ela vai derrubar uma lisa ou uma listrada Eu acho muito que ela vai derrubar uma lisa, hein Isso daí ainda por cima Ok, ela derrubou uma amarelona As lisas dela e as listradas são minhas, provisos É Ela não derrubou a outra Vamos ver que dá O bem bolado que dá pra nós fazer aqui Mas, infelizmente, eu tomei que sem jogada Tava sem jogada, mano Literalmente Sem jogada Mas, ok, vamos ver o que ela vai estar fazendo Ela vai derrubar essa daí Vai tirar a minha ali também Opa, não tirou não, hein Não tirou não, hein Mas acho que ela vai tirar agora Ela tem outras opções também Derrubou a minha Nossa A azul dela ali Tá como, mano Maravilha Já ajeitei aqui pra próxima Maravilha Papai, nós Mano, é sempre assim, mano Nós vive de aproveitações, mano Puts, mano Pena que eu derrubei a minha bola, mano Vamos ver Fiquei... É, fiquei tão preso assim, não Maravilha Boa Tirei minha... É, tirei mais ou menos dela da caçapa Meu amigo Não tinha muito o que fazer, não, mano Vamos ver se ela vai derrubar essa azul dela Nossa, essa azul dela Tá praticamente dentro da caçapa Só não conta porque tá ainda em cima Beleza Ela derrubou a bola dela Ela tem a verde, a lilás e a vermelha Eu tenho a amarela E acho que a vermelha, se não me engano E a laranja É, fi, agora essa tá igual por igual, hein Dois a dois Eu acho que eu fiquei sem jogada, mano Não tinha muito o que jogar, velho Olha só, mano Se ela conseguir perder essa chance aí Perde não, mano Mano, você tem que aproveitar agora Maravilha Boa, papai Good, mano Ah, profissa Aqui é profissa, mano Profissa da sinuca Mano, ainda quase derrubou a nossa branca Meu amigo Beleza, mano Então, mais um oponente Finalization Agora vamos nesse outro oponente aqui, ó Engasava em uma a cada rodada Se você errar, uma perde uma vida Se você perder três vidas Você está fora da partida, mano Então aqui não pode errar uma caçapa A primeira tudo bem Acontece, né Você não acertar Mas a partir de agora Quem errar, mano Já erra Aqui não tem regra Tipo, vamos dizer Aqui, encaçapou Oh, caramba Eu buguei aqui É o seguinte, profissa É Aqui pode encaçapar qualquer tipo de bola Até a bola oito Você encaçapar na bola oito Vocês ganham até uma vida a mais, mano Aí outro Se vocês derrubar duas bolas Em caçapas Em mesma caçapo Caçapas diferentes Vocês ganham também uma vida, profissa Muito bacana esse modo aqui, mano Muito legal Joguei muito com o Homer Esse modo aqui Muito da hora, mano Ok, o cara já errou uma Mano, o cara deu uma ajudinha Muito boa pra nós, hein Vamos ver se nós conseguimos aproveitar Olá, profissa Maravilha, mano Maravilha, maravilha Mano, derruba a branca aí, hein Olha Fazer um bolão aí, hein Maravilha, mano Aumentei minha chance de ganhar Tô com quatro pontos e ele tá com dois Agora é eu, né Pra falar a verdade, né Não já vem aqui assim desse jeito Bananauê Figurico do Biriri Ainda derrubou É a vez dele Ih, ele vai derrubar a presa Vai ter três pontos Ó, vai vendo Boa, good Sabe o que faz isso daí, hein Ok Ó lá, mano Derrubei a bola oito E ganhei mais um pontinho Então eu tô com cinco pontoleta Ih, acho que ele aí tá sem jogada, hein Derrubou Ai, não tinha muito o que fazer Mas, ok Sem problema Tô com quatro pontos ainda, né, mano Mas tá de cavalinho Se eu já tá de porche na antiga Tava extinto Ah, mano Eu vou usar mesmo Você Já é, Elvis Mano Falta um pontinho pra você, mano Se ele errar alguma agora Ele perde Já era Já era a Chris Já era o Morgan Olha ele Ele tá custando, hein Ele está custando Proviso Vamos ver se não consegue derrubar isso daqui Mano Vamos desse jeito assim, maluco Uhul Mano, agora se ele caçapar agora Meus amigos Vocês não dão like de vocês Se ele caçapar Vocês compartilham o vídeo Xiii Então dá like aí Proviso Gombardila Comendas e inscreva-se Ativa o sininho Se inscreva-se Se inscreva-se Para poder todo o conteúdo Até aqui do canal Maravilha, mano Vamos mais uma Mano, vamos acabar esse torneio aqui 14 minutos ainda Tá de porço Por enquanto, né Vai ver se eu perco, né Mas beleza, tranquilo Mano, já vamos aqui Com o Alex aqui Vamos ver se ele vai conseguir Encaçapar alguma Ele não encaçapou alguma Agora pode ser Que ele tenha começado Com a Deixa eu ver Maravilha Maravilha Vamos ver o que nós conseguimos fazer aqui Ah, meu amigo Eu queria ter Encaçapar nessa Daí Mas não deu Ok, mano Agora ele já vai ali Apenas dele Apenas dele agora Caçapou uma Vamos ver Vamos ver quanto ele vai conseguir Encaçapar nessa jogada Caçapou outra Opa Opa Meu amigo, se pega na verdinha Só um totózinho na verdinha Vai me ajudar muito Opa Vai tentar derrubar essa daí Sabia que assim Você me atrapalha, cara Não é pouco não, hein É suave, mano Estou preparado Para esses caras Que gostam Me atrapalhar Mas ok Calma, ó Beleza, mano Dá para fazer uma jogadinha Da hora aqui Vamos ver o que nós conseguimos fazer aqui Calma Vai devagarzinho Boa, maluco Ó, vamos com calma agora Maravilha Mano, não está muito Jogador expert aqui, bro Maravilha Ih, agora acho que eu fiquei um pouquinho Sem jogada, mano Ah, o que adiantou? Eu queria deixar ele sem jogo, mano Mas ok Vamos ver o que ele vai fazer Ele vai tentar derrubar Aí ele vai conseguir derrubar a vermelha Bom, tem essa lilás Tem azul para ele Amarela Xiii Bro Fiz esse Mano, vocês sabem o que aconteceu agora, né Ai, ai Fiquei sem jogo não, né Ah, tá Acontece Né Acontece Derrubou Ai, mano Já estou na bola 8 Ele ainda falta 3 bolas Para chegar na bola 8 Descolou a bola 8 Boa Meu amigo Quando é a minha vez Ele deixa muito difícil, mano Ele vai tentar Na verde Ó Ó Olha essa que ele faz Mas ok Sempre, mano Sempre quando é a minha vez Ele deixa difícil, mano Deixa difícil Opa Ah, ele caçapou, mano 2, mano Faltou 2 Para ele na 8 Falta 1, mano Para ele na 8 Opa Opa Maravilha, Broviso, mano Ganhamos Mano Vou falar para vocês Foi difícil Manos Eu acho, Brofícios Manos Olha só, Brofícios Eu fiz um corte Porque eu joguei Mais ou menos 3 jogos Eu consegui perder Para ele Manos Vou estar deixando Para o próximo vídeo Para esse vídeo Não ficar grande Mas é isso aí, Brofícios Mano Quase finalizamos Esse torneio Mano Esse torneio vai finalizar Na próxima semana Certo E Brofícios, mano Muito obrigado Pela sua visualização Mas se quer deixar O like de vocês Comentar Compartilhar Se inscrever E até o próximo E te abra Mano Muito obrigado M sp É por isso E eu não vou gravar mais Mano Porque faz muito tempo Faz três Minas vezes Na verdade Já joguei Acho que no máximo Umas oito partida Com esse cara aí E não deu em nada Então Para o vídeo Não ficar muito grande pra vocês, e também pra não ficar muito grande pra mim editar depois, vou finalizar aqui, fechou? Até o próximo vídeo, muito obrigado pela sua avaliação, tchau!